Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal e conforme prometido aí no vídeo de hoje Vamos aprender aqui como é que faz para pressurizar esse gás aqui Para que essa fumarola aqui continue expelindo o gás o tempo inteiro Vamos começar dando uma olhada aqui na base, como é que está a situação Estão cavando ali, eu preciso de carvão né, ainda tem 3 toneladas Tenho 7 toneladas de alga, os peixes estão soturnos Estranho Vou colocar para cortar aqui logo Descer aquela água ali ainda Deixa ele quebrar ali que eu Aproveitar o embalo aí do vídeo dos vagalumes né Vamos aproveitar que eu já tenho frutos de sede e cogumelo frito Vamos dar uma criada aqui nesses vagalumes Mesmo fora tá, não tem problema Se você viu o vídeo das mucuras aí você vai ver que você pode construir a estação de beleza pet Qualquer lugar da sua base não vai ter problema Vamos lá Primeira coisa eu vou descer até lá Não tem muito limo no caminho Tem um pouquinho de limo lá embaixo mas eu quero chegar Pegar uma linha reta aqui até lá Pegar um bloquinho de rocha sedimentar porque eu vou estar escavando rocha sedimentar aqui no caminho E vou fazer assim Certo? Vou escavar aqui a lateral para ter uma passagem de gás né E Vou colocar aqui ó Bloquinho permeável dos dois lados Aqui eu vou colocar dois desodorizadores Desodorizadores tá, não desoxigenador Eu venho falando Nossa tem 7kg de oxigênio poluído aqui Como é que tá de areia isso aqui? Tem 162kg Acho que só esse desodorizador aqui não vai dar conta Dessa quantidade de oxigênio poluído que tem aqui não Vou liberar esse oxigênio poluído para a base tá Os desodorizadores vão Vamos ver como é que tá os peixes Velha Soturno Beleza, estão felizes Tranquilo O próximo vídeo de criatura é sobre os pakusta Já tô, vai ficar sem acesso aqui a comida Deixa eu pôr aqui pra Acabar logo aqui Deixa eu terminar aqui os desodorizadores Como é que funciona pra você Guardar esse gás aqui de uma forma pressurizada Primeira coisa você vai precisar de três portas Vamos lá Deixa eu primeiro fechar a parte de cima Porque eu vou fechar isso aqui com porta Aqui eu não posso pôr bloco Porque aqui eu só vou cortar no final Então Aqui assim Tá ótimo Então eu vou precisar de três portas Pode ser quatro, cinco Não tem problema Quanto mais portas você colocar Mais gás você vai conseguir puxar pra dentro Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar Três portas Que aí não ocupa muito espaço pra Pra fazer aqui o esquema Vou deixar desconstruir tudo isso aqui Deixa eu ver se derrubou a água lá Aí alcançou de novo aqui a parte da comida Deixa eu acelerar né É muito lento isso aí O vídeo vai ter dez horas de duração Beleza Como é que eu faço pra fazer eles Construir isso aqui embaixo aqui rapidamente Ó Vou tirar isso aqui Vou colocar aqui uma porta Pneu mágico ou qualquer porta pode ser Colocar a porta aqui E vou colocar aqui prioridade nova Pra eles construirem essa porta aqui rapidinho Vai abrir aqui Ótimo Aí estão felizes agora Beleza Quantos ovos eu tenho? Dois ovos de mucura anciã E um de bolinha príncipe Onde é que tá esse ovo de bolinha príncipe? Olha aí Beleza Depois do pacu vai ser a bolha Provavelmente Próxima criatura depois do pacu Eu não posso arriscar muito aqui Então o que eu vou fazer Eu vou construir aqui Dois jardins de alga Um aqui E um aqui Também vou colocar Dois blocos permeáveis Só preciso disso? Não, não precisa Assim que eu abrir aqui E vou ter oxigênio aqui dentro Só eu colocar mais dois desoxigenadores aqui Só pra garantir Porque tem bastante oxigênio ali dentro E essa pressão aí Pode estourar o tímpano deles Fazer esse confio logo Isso aqui Aí vai entupir de germe aqui em cima Mas não tem problema Depois eu volto aí Acelerar mais um pouco Estão dormindo Ó Todos tem Aqui dentro tem Cinco pacu Aqui dentro Todos estão felizes O problema é que cada pacu Consome por dia Aí né 140 toneladas Né De Ó 140 quilos de De alga Por dia aí Tá indo Quase uma tonelada De De alga Vou ficar esperto nisso aí Como a gente vai invadir Um ambiente de lima Aqui embaixo E eu vou ensinar vocês A derreter isso aqui Mesmo sem o Atmotrage Tá Exotrage Tanto faz Esperar aqui Deixar eles abri Essa parte aqui de baixo Aqui pra liberar Esse Começar a liberar Esse oxigênio Vou fazer diferente Vou trocar essa porta Por uma porta Pra segurar a pressão Só vou deixar escapar Só por um cantinho Ali só Beleza Olha os peixinhos Comendo Fibre de caniço Ali Bastante água Ainda Tranquilão Vai estourar o tímpano Ele ficar vacilando Estourou Esse aqui Nossa Ele foi lá Que besteira Que ele fez Aí Beleza Aqui já tem o oxigênio Aqui dentro O oxigênio já vai ser Limpo aqui E esse oxigênio Vai subir Todo pra base Então o que você faz Pra fazer esse tipo De construção Aqui rápido Pra eles não ficar indo E voltando o tempo todo Coloca a prioridade 9 Nossa Ela foi lá E estourou o tímpano Também Parabéns Chegou o cara Que Que Cava Eu coloquei Pra fazer essa escada Com rocha Com granito Nada a ver Cancela a escada Rocha sedimentar Que é o que eu tô Cavando aqui Beleza Os oxigenadores Estão trabalhando Aqui Já tá liberando Todo esse oxigênio Poluído Não tem problema Tá vendo O meu minerador Passou aqui Bloqueei a porta Tá vendo Bloqueei Aí eles vão ficar Ali embaixo Ali É O problema é que Não teve material Vou ter que liberar De novo Tem que cavar Mais essa rocha Sedimentar Desculpa Por que você dormiu Ah que beleza Deve estar respirando Germe até umas horas Até que nem tanto Ela desconstruiu Aqui Ficou dois Dois blocos Aqui Ela não consegue Alcançar a escada Dois blocos Dois nas costas Muito bom O oxigênio vai ser limpo Aqui Tá vendo Tá voltando Todo esse oxigênio Para a base Esses dois Desodorizadores Acabou sendo Desnecessário Vamos lá Agora vamos travar Aqui Vamos ver Agora eles vão até lá embaixo Uma já voltou Aí beleza Agora eles conseguiram Tá vendo Eles não podem subir Eu bloqueei a subida deles Não tem mais ali o que fazer Então eu vou abrir de volta Tá vendo como eles vão descendo rapidinho Porque eles não podem voltar Para a base Porque se você Deixa Livre aqui O caminho da escada Eles ficam subindo E descendo O tempo Eles vão lá Pega uma rocha sedimentar E volta Aí vão Pega uma rocha sedimentar E volta Então se você travar A passagem Por aqui Se você travar O caminho Se você travar Aqui para a esquerda É para cima E direita É para baixo Quando a porta Está deitada Você travando O caminho Dos duplicantes Eles são obrigados A ficar no lugar Ali onde eles estão E quando eles Sempre vão Fazer alguma tarefa Que seja possível No local Onde eles estão Onde eles estão Vou colocar aqui Prioridade 9 Eu quero Alimentar esse vagalume Aqui Deixa eu só Colocar um alimentador Criatura aqui Olha o meu cozinheiro Onde está Eu tenho dois ovos De pacuja Como é que está Aqui a idade Deles Esse aqui Está com 12 anos Esse aqui Está com 14 Posso fazer Mais dois omelete Omelete contínuo Ótimo Coloquei prioridade 9 Aqui Estão prontos Terminou a pesquisa Acho que está acabando Já né É o último Como é que está o sistema De água Aqui Beleza Está inchando De novo Tudo Conforme planejado Olha lá Está vendo Eles não podem Sair de lá Então eles vão ficar Cavando Ou proibir a subida Está vendo como ele voltou Agora vou deixar eles construírem aqui Olha lá Eles não voltam É Deu hora de dormir Eu vacilei Deveria ter liberado eles Até mesmo Porque lá embaixo Não tem oxigênio Deixa eu colocar Vou colocar aqui Um Armazenador compacto Errei O O elemento Tem que ser Do local Onde eu estou construindo Então é rocha Sedimentar Aí Quebrar um pouquinho Mais pra cá Por que que eu estou colocando Um armazenador compacto Ali Ficou um ambiente frio Aqui Um termonulificador Antientrópico Beleza Vamos pegar Essa barrela Aqui Tirar tudo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não Se eu tirar isso aqui Ele não pula pra lá Isso aí O que eu vou fazer agora Vou colocar aqui Pra vir A barrela Pra cá E O limo Também Uma prioridade nove Trazer Vai trazer Todo aquele limo E aquela barrela Pra cá E aí Já Começa a descontaminação Vamos ver se já está trazendo Barrela Ela tem 13 milhões De germe Aqui dentro Tá entupido Eu vou desativar A desinfecção Pra não perder tempo Aqui Desinfecção Entregando limo A barrela Chegou a barrela Olha os germes Olha aí E não consome quase nada Da barrela Consumiu 100 gramas Mas levou Praticamente 10 milhões De germes O que Torna O purificador De 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 rocha De minério Inútil Porque você pode fazer Isso aqui Com qualquer coisa Se estiver infectado Você coloca A barrela Aqui dentro Coloca qualquer coisa Que esteja infectado E Mete bronca Olha lá Já já Vai chegar a zero É 100% Por ciclo Tá Ó Tá vendo Criado Ó Cercado por cloro 100% Morto Por ciclo É muito rápido Detona tudo Aí Beleza Agora eu vou Passar pra parte de cima Aqui Que é onde eu vou Construir a minha parte De automação Pra Fazer essas portas Aqui começar Deixa eu ver aqui Minha plantaçãozinha Tá normal Olha se já estão Vai nascer o fruto de seda Aqui Deixar o fruto de seda Ele vai grelhar Aqui logo Logo Vamos lá Vou colocar aqui Agora isso aqui Pra ser Coletar somente E vamos tirar Essas tranqueiras Daqui Tecla K Aí pra Fazer essa limpeza Agora Como é que funciona É Tem duas maneiras De fazer isso aqui Tá Uma é direta Que você não tem Um controle Sobre as portas Né E a outra É com o controle Sobre as portas Então vou colocar O controle Sobre as portas Pra eu poder Desativar o sistema Quando eu quiser Então Primeira coisa Pra cada porta Um buffer O buffer Sempre virado Pro A entrada Virado pro lado Da porta Tá Então é um buffer Pra essa porta Um pra essa porta E um pra aquela porta Beleza Agora Um filtro O lado da saída Virado pras portas Dois filtros Acabou meu Acabou meu minério Meu metal refinado Vou fazer mais um pouco Aqui com o ouro Né Porque a gente tá cavando ali Enquanto isso Já vamos fazer aqui A bomba de gás Estão limpando ali Pode ser em qualquer lugar Aqui, tá Vou fazer aqui mesmo E já colocar Uma porta de pressão E o cano de saída Porque a gente Não vai mais entrar lá Depois que Vou colocar aqui Falta colocar uns filtros Aqui, né Porque eles estão Colocar um filtro aqui E um filtro aqui E aqui agora Uma saída de gás Pode descer a parte elétrica Né Cabinho aqui Como é que tá Esse sistema aqui Sobrecarregado Descer daquele Outro sistema aqui Fazer com a máguma de ouro Vou fazer com a máguma de ouro Vou fazer com a máguma de ouro Beleza Tá fazendo ali o metal refinado Falta um filtro, né? Filtro aqui Vou botar uma escada Que eu vou ter que construir Provavelmente eu vou ter que usar essa parte aqui Mas não tem problema Vamos lá E agora uma portinha End Que ela que vai Com ela que eu vou controlar Essa Não queria colocar desse lado Vou ter que colocar aqui em cima Eu vou fazer o seguinte Eu não vou usar o sistema End agora Porque eu vou deixar essas portas abrindo e fechando O tempo inteiro mesmo Depois eu mudo o sistema aqui Pra eu controlar ele manualmente Por enquanto eu vou deixar ele automático Então É aquele esquema lá do vídeo Que eu mostrei lá Da turbina lá Eu vou ter que construir um bloco aqui Vou ter que construir um bloco aqui Porque eu não vou conseguir passar Mas pra isso eu tenho que construir um bloco na diagonal primeiro Se eu quebrar aqui O gás natural já vai começar a sair Olha Caindo já O sistema imune aqui Mas não tem problema Eles tem 15% por turno Agora eu construo Mais um bloco aqui Então o momento está tudo indo certo Quanto por cento? Está perdendo por turno 23% 24% Já está bom Já Está na hora já de Não deixar o pessoal descer mais por enquanto Vamos passar pra outra parte aqui Do projeto aqui A gente estava mexendo aqui Deixa eu ver O que eu posso fazer Tem bastante ovo já aqui Vamos ver como é que está a idade dessas Tem 15 anos Tem 10 ciclos ainda pela frente 15 17 Tenho 4 ovos de pacu Então vou meter mais 4 omelete Omelete não, né? São mais 8 omelete no caso Deixa eu fazer aí E vamos atrás do carvão Olha lá O carvão está com 3 toneladas Olha a alga como caiu Vamos pegar carvão e alga Vamos pegar essa alga aqui E aquele carvão ao mesmo tempo Hum Essa água aqui está subindo demais Está vendo como o sistema imune está caindo É a Gemima mais, né? Que ela está com menos 23 por 5 Tem que esperar ela dar uma melhorada nesse sistema imune aí Eu posso também proibir ela de passar Posso colocar só ela aqui Como ela é que constrói Posso clicar nela aqui E ela não vai para nenhum dos dois lados E eu posso liberar para os outros Eles podem continuar a construção Também posso fazer isso Posso não deixar mais ela passar para cá Essa água aqui Eu preciso começar a lidar com ela Deixa eu pensar Eu tenho um bioma gelado aqui embaixo Eu poderia Poderia jogar essa água aqui para baixo Isso sim Jogando essa água aqui para baixo Vou estar resfriando ela E vou estar já abrindo esse bioma aqui E liberando o termo nulificador aqui Só preciso escavar aqui primeiro Vamos lá, então Continuar descendo a escada direto Já comecei Fazer aqui Aqui E aqui Acho que isso aqui é o suficiente Vamos quebrar aqui Aqui não Vou manter aqui Esse aquário aqui Depois eu quero fazer o pacu Pacu das neves Vou colocar um bloquinho aqui Vou liberar Vou cancelar aqui um pouco A entrega de alga Eu só tenho Duas toneladas aí de alga Eu não quero Arriscar Hora de dormir logo agora Vou fazer essa porta aqui logo A bomba já está Está no esquema ali Aí eu vou Sugar todo esse Esse dióxido de carbono Que ficou preso aqui dentro Para depois ir lá e Liberar a porta aqui E vamos construir aqui Já a parte da automatização Que eu tinha começado Então você liga A porta aqui no primeiro A segunda porta No segundo buffer E a terceira porta No terceiro buffer Coloca a prioridade Da construção do cabo Maior No cabo No cabo da frente Tá E vai diminuindo Para os cabos Aí beleza Porque se ele construir o cabo Aqui a porta Já fica travada Faltou energia A porta já travou Essa aqui já está travada Ah caramba Ele construiu a de trás Tem que destruir o cabo automatizado Agora para ele poder sair Não destruiu A porta ficou trancada E vou ter que destruir Esse cabo automatizado Aqui também Porque ele construiu Antes de terminar o fio Ali da Descontilha Cabo automatizado Desconstruir Tem que colocar ela no automático De novo Não está chegando energia Aqui Ah tá Terminou ali Como ela não pode mais entrar lá Ela está fazendo Alguma outra coisa Na base Vamos descobrir onde é que ela está Ela está fazendo a parte Ali dos Vamos deixar ele finalizar aqui E já vamos Construir a bomba aqui Que o negócio está ficando feio Vou jogar toda essa água Jogar direto no gelo Jogar direto no gelo Mesmo Bomba de líquido Cano de abático Pode ser de arenito Mesmo Descer de uma vez Aqui eu já posso Despejar essa água Já aqui Saída de líquido Não tem problema Misturar as águas Depois a gente usa Um filtro Para Deixei de prioridade Ah mas não tem problema Para ser rápido mesmo Porque aquela água Ela está subindo muito rápido E vamos ligar aqui O cabo Nesse sistema aqui Que está Está livre Por isso que é bom Você separar Os sistemas Aí não precisa nem de Nesse caso aqui Não precisa nem do Transformador Vou abrir um pouquinho Mais para cá Quero também Que pega hipotermia Não está dando conta Por que não está trazendo Para cá Ah tá Eu coloquei coletar Se vir uma aqui Não era para estar soltando Tudo aqui Vamos colocar aqui Mais desodorizadores Colocar mais um aqui Mais um aqui Só para Esperar mais um espacinho Aqui Esperar os caras acordarem Olha tem o fruto de seda Grelhado Já vou trazer um para cá Vagalume Alimentar esses vagaluminhos Alimentar esses vagaluminhos aí Posso esquecer de tirar A prioridade De construção de 9 Porque tudo que ele fizer Vai ser 9 Daqui para frente A escavação ficou em 5 Mas eu tenho Um escavador profissional Cano adiabático Porque a água aqui Está muito quente Para esse calor Não espalhar pela base Bastante comida Está tranquilo E a alga estabilizou Não pode deixar esses peixes Comer muito não Depois dá para automatizar A parte da alimentação deles Mas por enquanto Eu não vou mexer com isso não Estou preocupado mais É com o gás aqui Quero terminar isso aqui Eita Bem no finalzinho Eu não ia mais mandar ele Aqui embaixo Vai direto para a enfermaria Ali dentro Está com o bônus Está com o bônus Beleza Se ele ser tratado ali Vamos pegar a alga aqui Beleza Tem alga Tem carvão Vinho Ótimo Como é que está indo aqui Vou terminar isso aqui logo Aí Beleza Aí um em cada port Deixa eu ligar mais esse aqui Deixa ele construir ali Está no 9 Ele vai lá Construir aquilo ali E aí Naquele mesmo esquema lá Que eu mostrei no vídeo Das turbinas De como as turbinas funcionam Você vai ligar o Interligar o buffer e o filtro As saídas na entrada As entradas na saída Então eu matei o mesmo esquema Então é na saída Na entrada A saída do buffer Na entrada do filtro E aqui A saída do filtro Na entrada do buffer Saída do buffer Na entrada do filtro No mesmo esquema E no final Uma porta não Vai entrar o sinal Falso Vai entrar o sinal falso Na porta não E vai virar um sinal sim Aqui Só que Vocês não vão conseguir Construir essa parte Aqui em cima Tem que abrir aqui Olha o limão Já deve estar limpo Olha lá Eles conseguem construir Ou não conseguem Possível Alcançar Tem que abrir aqui Mais um pouco A água quente Já pingando Aqui E aí Ela vai derretendo Devagarzinho Vai liberando Aqui Para ter pressa Vou colocar Para terminar Logo Isso aqui Que eu quero Tirar Aquele Dióxido de carbono Que tem aqui dentro Olha Já limparam Aqui Olha Tem muito germe Aqui Eu tenho que fazer Mais dois desutilizadores Mais um aqui E um aqui E aqueles dois Que eu consegui ali Acabaram ficando inútil Por que eu não estou gostando Essa porta Filtre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos! Rápido, quero finalizar isso aqui nesse vídeo. Vamos pegar essa fila de caniço logo aqui. Nayane... O que está acontecendo com você, Nayane? Menos 35. Tem mais uma que não pode passar. Vamos tirar todo esse gás aqui de dentro. O sistema já está funcionando. Faltou um cabo ali, né? Vou colocar o último cabinho que faltou aqui. Já criou o vácuo aqui. A bomba já tirou todo o gás. Mas assim que abrir... Como é que eu vou fazer para poder quebrar isso aqui? Eu vou aumentar o tempo aqui. Vou colocar aqui 200 segundos. Na próxima. Na próxima passada durante o segundo. E aí, já foi. Vou fazer o seguinte então. Vou aproveitar que ele está parado ali. Vamos desconstruir esse cabo automatizado. Prioridade 9. Porta automática. Desconstruir e cavar isso aqui. E aí. E agora aqui a gente constrói de novo o cabo automatizado. Vai daí, minha filha. Tá doida? Opa! Não pode esquecer de desconstruir isso aqui. Vai jogar todo o gás natural para fora. Aí. Vai sobrar um pouquinho de outros gases aqui dentro. Mas não tem problema. Vou colocar aqui para ela construir ali rapidinho. A porta não abre. E aqui eu abaixo de novo aqui para... Acho que 5 segundos. Tá bom. Se precisar, acho que eu vou ter que diminuir um pouco. O sistema está parado. Por quê? Vamos ver. Porque o sinal daqui está verdadeiro. O sinal tem que passar a ser falso. Então a gente desconstruir esse cabo automatizado. Sobrou um pouquinho de dióxido de carbono lá. E aí ele passa a ser falso. Beleza. E agora a gente constrói de volta o cabo aqui. Espero que dê certo. Senão eu vou ter que desconstruir todos os cabos dali para fazer de novo. Vou dormir de novo, meu filho. É meio demorado, tá? Para você conseguir fazer isso. Mas depois que está pronto, você vai ter uma reserva aí de gás natural. Bem bacana. Como é que está o limo aqui? Olha aí. 7 toneladas de limo. Livre de germes. Ele não gastou praticamente nada de barrela. O único problema disso aqui é que a barrela vai soltando o cloro aqui, né? Está soltando o cloro. E aí? Vamos construir isso aqui. Travou o meu sistema aqui. Porque esse sinal aqui ficou verdadeiro. Vamos desconstruir esse cabo. Vamos aproveitar e aumentar isso aqui tudo para 200 segundos. 200, 200, que aí dá tempo de eu controlar depois e agora construir o cabo de volta. O meu único erro aqui foi que na hora de construir eu coloquei a prioridade alta de construir o cabo automatizado e não deu tempo de passar os demais cabos, né? É, acho que o problema aqui é o cabo do... do sinal verdadeiro aqui, ó. Da porta não. Aí. Vamos deixar passar aqui do... Vamos ver se aqui porque o buffer dele está desabilitado. Ah! Nunca ia dar certo. Coloquei o cabo aqui de volta. A água quente está caindo aqui. Já está derretendo o gelo aqui. Está tudo beleza. Como é que está lá em cima? Aí está diminuindo de novo. Ok. Tem muita gente parada. E o sistema aqui. Vamos esperar um pouquinho. Acho que aqui eu já posso construir. Vamos ver se deu certo agora. Vamos ver se deu certo agora. Tem que tentar descobrir. É, acho que agora... Vamos ver se deu certo agora. Deixa eu ver... Ah! E aí 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 Eu posso ficar entrando aqui, né? O tempo inteiro, pra... E aí 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 Aqui eu já posso colocar 5 segundos, não devia ter mexido no tempo, devia ter esperado, também o cabeção mesmo, vou colocar esses duplicantes para trabalhar, quem está em 50%? Como é que está o Germs aí, beleza, já está em 13%, já está tranquilo, próximo turno ela já começa a recuperar de novo, vamos liberar espaço aqui, vou botar escovo para trabalhar, liberar espaço aqui, vamos continuar a pegar carvão, não quero liberar esse cloro, o esquema é esse, é você ir intercalando as atividades, entendeu? Porque se você se focar muito no lugar só, principalmente no local que tem limo, você tem esse problema aí, como é que está a água aqui, já está a 46 graus já, vou esquentar esse limo aqui, tá, aquele ali eu vou ter que manter aquele tempo, vou passar aqui para 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, aquele zero tempo se você mexer enquanto ele está alterando, vamos ver, vamos ver, é, agora deu certo, só faltou eu trocar esse aqui, mas vou ter que esperar agora e finalizar esse, esses 200 segundos aqui, toda vez que chegar a 5 quilos aqui ele, ele para de soltar o gás natural, que entra em sobrepressão, ó, está derretendo já aqui, ó, vai abrindo espaço, vai abrindo espaço, ó, já estão no petróleo, já tem petróleo aqui já, nem, nem, nem estou perto ainda de começar a fazer os trajes ainda, na verdade já poderia ter feito faz tempo, mas eu não fiz ainda porque eu não quis, cais natural, já nasceu a mucurinha ali, vou colocar a prioridade 9 aqui na escovada, e a comida é terra, beleza, opa, 5 segundos, vamos ver, está vendo, está empurrando o gás para lá já, ó, vai liberando aqui, é, sisteminha simples, só deu um pouquinho de trabalho porque eu construí primeiro as portas, né, a entrada das portas, se você plugar algum cabo automatizado na porta, ela já fica trancada porque ela entende que o sinal é falso, tá, isso acontece com qualquer coisa que você automatizar, olha lá, não gasta praticamente nada de energia, a porta aqui está trancada agora, ninguém passa para lá, e aqui ele vai, ó, já tem 9kg já aqui, ó, de gás natural, ó, 12kg aqui, ó, tá vendo, e vai sempre liberar a pressão aqui, passar para cá, e aqui a pressão sempre vai ser mais alta do que aqui, então a fumarola vai ficar liberando o gás o tempo inteiro, e aqui está pronto o sistema, aqui a quantidade de gás que pode ficar aqui dentro aqui é infinita, tá, é infinita, não é igual a água que tem a pressão limite que vai acabar vazando, não vaza tal gás, ele vai, pelo menos por enquanto ainda eles não mudaram isso, tá, não vai vazar o gás não, e conforme prometido, está entregue aí o sistema de pressão, vou dar só mais uma explicadinha aqui, o que acontece, a porta, a porta buffer, aqui ó, a porta buffer, está vendo, ela fica ativa por um certo tempo, depois de sua entrada, entra e espera, então quando o sinal entra, ela começa a contar o tempo, tá, e a porta filtro é o contrário, depois que o sinal sai, que a porta entra e começa a contar o tempo, tá, então você coloca um buffer para cada porta, quando o sinal fica verdadeiro na porta de entrada, a porta abre, e aí ela manda o sinal para a porta filtro, que dá mais um tempinho, para depois mandar o sinal para a segunda porta, por isso que elas ficam intercalando esse tempo de abertura e fechamento. E é constante, né, o ritmo de abertura e fechamento, coloquei 5 segundos, mas ela na velocidade normal 5 segundos é bastante terra, tá vendo, ela abre, o gás vai passando bem devagarzinho, olha lá, aí na hora que abre a última porta, essa aqui já fecha, então não permite que a pressão que está muito mais alta desse lado aqui retorne, e aí a porta fecha fecha aqui, fecha aqui, todo o gás vem para cá, olha lá, já temos 15 quilos aqui em cada bloco, olha lá, isso você pode fazer com qualquer gás, tá, com qualquer gás você pode fazer isso, olha lá, a pena que essa fumarola aqui ela está liberando só 330 gramas, né, esse é o problema, que ela é muito fraquinha, mas agora eu já posso esquecer isso aqui, pelo menos por enquanto e deixar rolar, o que eu posso fazer aqui também já é construir, aproveitar esse espaço aqui e construir aqui a minha usina de gás natural, que agora eu vou ter gás natural daqui, ó, é, a usina de gás natural, ela consome, ela consome 90 gramas, né, de gás natural, uma bomba dessa aqui ela pode puxar 500, 500 gramas, então uma bomba dessa aqui, ela consegue suprir 5 usinas de gás natural, você só precisa ter essa quantidade, né, com 90 gramas por segundo não dá, só vai dar para uma, né, com essa quantidade que está liberando aqui, ó, durante 240 segundos libera 330 gramas, então não vai dar para suprir 2, e já já, eu preciso fazer análise, né, dessa, dessa fumarola aqui, mas eu acho que já já ela vai entrar no período de dormência dela, até que ela é rápida estar na liberação, ela, a cada 446 segundos libera 204, até praticamente metade do tempo, ela fica inativa e ativa, então durante um ciclo aí, ela ativa duas vezes, ela libera essa quantidade aí durante, é, duas vezes durante um ciclo, como é que está a água lá em cima, já está acabando já, tá vendo, aí eu vou resfriando aqui a água, a água agora está 44 graus, vai derretendo o gelo, vai abrindo espaço, até que chega a hora que vai chegar até lá embaixo lá a água, eu, esse bioma frio aqui é muito pequeno, tá, para mim ele não é interessante, então eu posso usar ele para resfriar a água direto, pelo menos por enquanto, porque eu não tenho nenhum outro sistema, por enquanto, e, acho que o prometido foi cumprido para esse episódio, tá, você pode usar esse sistema aqui de controle de pressão para praticamente tudo no do jogo, tá, praticamente tudo, você pode usar esse sistema aqui, e como eu falei, você pode usar também um controle, tá, se eu colocar uma porta end aqui, por exemplo, se eu coloco uma porta end aqui, deixa eu colocar aqui, para não construir, coloco uma porta end aqui, e eu coloco um temporizador, aqui, aqui, então, eu ligo o temporizador, eu ligo o temporizador aqui, tá vendo, e ligo o... a porta não aqui, tá, aí eu desconstruo esse cabo aqui, coloco aqui embaixo, vou fazer isso, vai, vamos fazer isso aí, para vocês entenderem o que eu estou falando, vou liberar aqui, vou liberar aqui, estou dormindo, estou dormindo, vamos lá, vou mostrar isso aqui rapidão, Acabou a comida? Acabou a comida? Acabou a comida? Ele não está, ah, cadê? Vamos tirar isso aqui, para ele cozinhar, e vamos fazer uns omelete aqui, como é que está, nasceu mais dois pacuzinho, já deve estar lotado isso aqui, essa aqui já vai morrer, essa aqui também já vai morrer, essa aqui também, e essa também, tem dois pacuzinho ali dentro, vou fazer mais dois omelete, aí, beleza, desconstruiu ali, aí eu vou fazer mais um cabo aqui, vamos lá, vamos lá, porta-end em construção, encontrou a porta, Quem está morrendo de fome? Espera aí, vamos lá, prioridade 8 nisso aqui, e 9 em omelete, Que vacila, hein? Vou dar um playzinho aqui, olha aí, está vendo? Agora o sistema ficou assim, olha, Olha, o sinal daqui, a porta-end como ela funciona? Se aqui for verdadeiro, e aqui for verdadeiro, a saída é verdadeira, Olha lá, está vendo? Quando aqui fica não, aqui fica não também, tá? E o sistema continua normal. A partir do momento que eu chegar nesse temporizador aqui, e colocar ele, e diminuir a duração ativa dele, Para zero, ele passa a ser não também, então esse sistema aqui nunca vai funcionar, enquanto esse aqui for não. Essa porta aqui for não. Por enquanto eu vou manter assim. Então, com o temporizador aqui, eu tenho uma chave de ativação e desativação, é como se fosse a porta de sinal, né? Ou a alavanca de sinal, mas eu não preciso de um duplicante para operar. Eu posso fazer a hora que eu quiser no jogo. Fazer esse omelete aí, que o povo está com fome. Quanto falta aqui, para 95? Tá bom, já já eles resolvem esse problema aí. Vamos matar aqui os pacu que estão velhos. Cadê? Atacar, atacar e atacar. Todo mundo com fome, que beleza, hein? Que beleza. Quase morreu todo mundo por falta de atenção. O que tem aqui dentro? Ah, por isso que eles estão com fome. Vinte e oito mil calorias de fruto garilhado. Eita, noizinho. Vamos comer, vamos comer. Pronto, ninguém mais vai morrer de fora. Nossa, mas foi muito vacilo. Eu coloquei para levar todos os frutos grelhados para cá, para cima. Foi muito vacilo mesmo. Quase azedou tudo. Ia virar tudo porcaria. Beleza. É isso aí. Tá resolvido o problema aqui. Temos aqui já 20kg em cada bloco. E acho que no próximo episódio a gente já pode fazer uma usina de gás natural. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.